É o que, Nathalie? Tá linda como sempre. Ah, que linda, adorei. Esse comentário vai assim, ficar meu dia todo. Obrigada. De nada, aqui. Bom, gente, aproveitando já pra gente fazer a chamada, bom dia. Deixa eu ver primeiro quem está aqui, que aí eu vejo e já vou colocando. Depois eu falo, peço pra dizer quem eu nunca coloquei. Nathalie? Deixa eu ver. Nathalie? Beatriz? Beatriz? Beatriz, eu gosto. Bom dia. Quem é que está com o nome de Albino José? Richard. Richard. Bom dia, Richard. Giovana? Giovana, bom dia. Isabela. Bom dia. Bom dia. Olha, Tiago está perguntando que roupa é essa. Que isso? Imagina, Tiago. Pensa aí, do que a gente está trabalhando? Tiago, presente. Isabela. Mesquita, já coloquei. Cailane. Oi, Cia. Quem está com o nome de Cecília? Ana Clara. Quem? Ana Clara? Ana. Isso. Tá. Ana Clara. Josias. Josias. Tiago, Cailane, Beatriz. Coloquei presença. Ana Clara, Beatriz, Giovana, Isabela, Josias, Cailane, Nátaly, Richard e Tiago. Tem mais alguém? Alexandra. Alexandra. Só? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Mais alguém? Só? Agora encerrou, né? Eita, que o povo está danado para dormir, hein? Ah, a Mariana chegando agora. Olá, Mariana. Bom dia. Esclarecendo para você, Tiago, qual é a roupa? Esqueceu de que a gente está falando? Isso. Pelo amor de Deus. É. Eu me vesti com aquela outra primeira roupa, lá na outra escola, aí um aluno me perguntou se eu estava de africana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mariana. Meio complicado, né? Acho que se fosse africano seria bem diferente, se bem que eu tenho os acessórios africanos aí também, mas seria bem outro, né? Bom, gente, então vamos retomar a nossa aulinha, nós vamos continuar, eu acho que nós vamos conseguir chegar ao fim, né? Como eu falei para vocês, olha só, eu combinei com vocês de depois que acabarmos com o conteúdo, aí vocês irão fazer o exercício, né? Os exercícios, e eu vou fazer o seguinte, vou disponibilizar depois a correção na plataforma. Porque alguns exercícios aqui, quando tem de marcar, completar uma palavrinha, dá para nós fazermos aqui, que é mais rápido. Tem uns que são mais longos, que têm respostas maiores. Aí, esses que por acaso eu não fizer na correção aqui na aula, eu vou deixá-los lá na plataforma, para vocês entrarem lá e conferirem. Aí, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, aí na próxima aula vocês me falam, tá? Porque, senão, não dá tempo, né? Da gente prosseguir com o nosso conteúdo. Eu acho que dessa forma funciona melhor, né? E que nós podemos prosseguir com o nosso conteúdo. Tem menos um capítulo, mas vocês estão percebendo que os capítulos, eu estou indo devagar, parte por parte, para vocês irem entendendo, né? Para não ter problemas, ok? Estão combinados dessa forma quanto aos exercícios, tá? Então, vamos ver. Deixa eu ver. Peraí. Compartilhar aqui, senão ninguém vai ver. Nós paramos na semana passada nos Oplitas? Ou não chegamos a falar deles? Não chegamos. Não? Não. Não chegamos, tia. Não? Então tá. Peraí. Já falamos de Atenas? Já. Não. Não. Não? Já falamos, mas não dessa parte. Ah, tá. Então vamos... O povo esparta. É, já falamos de Atenas. Não Atenas. Olha só. Então vamos ver aqui. Então vamos retomar dessa parte. Nós conhecemos Esparta, né? São as duas cidades-estados maiores que nós temos, né? Pedro, na aula. Bom dia, Pedro. São as duas... São as duas maiores cidades-estado, Esparta e Atenas, né? E aí nós vamos ter... Já conhecemos um pouco que Esparta era toda voltada para a área militar, né? Separava as crianças que nasciam com deficiência. Vimos todo o processo da vida militar deles. E agora a gente conhece um pouco de Atenas, né? Como eu iniciei o Esparta com uma imagem retratando como era a vida em Esparta, né? Eu comecei logo com um exército, né? Formado aqui pelos espartanos. Aqui em Atenas, eu coloquei aqui, né? Tem um homem destaque, vários outros olhando ou ouvindo, né? Porque é o berço da democracia. É onde surge a democracia. Então, essa democracia que nós temos hoje, vem desse momento aí de Esparta. Claro que vocês vão ver que será bem diferente. Mas foi o início do sistema de governo chamado democracia, tá? Então, vamos lá. Do jeito que eu fiz Esparta, eu montei também Atenas. Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Pode colocar aí na página 286 a data de hoje. 17 do 8. Página 286. Aí começa a falar de Atenas. Coloque a data de hoje. Então, vamos lá. Eu botei, fiz tipo uma fichinha de Esparta. Fiz também de Atenas, né? Começando aqui, outra polis importante. E o que era polis? E quem sabe me dizer? Olha o tempo. Era cidades-estados. Isso, Josias. Muito bem. Eram as cidades-estados. Então, cidades que viviam diferente de outras cidades. Elas eram independentes. É a palavra apropriada para a gente caracterizar cidade-estado. Eram cidades-estados. Eram cidades-independentes. Muito bem. Então, a polis era cidade-estado. Então, uma outra polis importante era Atenas. Então, nós temos aqui. Ela foi fundada pelos jônios. Tem aí no início do livro de vocês, na página 286. Logo na segunda linha, tem lá. Destaque aí, ó. Fundada pelos jônios. Está aqui em cima, ó. Destaque aí que vai ser importante para a gente fazer exercício, estudar. Essa foi criada pelos jônios. Marcaram? Sim. Sim, gente. Essa frase fundada pelos jônios. Isso. Só isso. Só. Até agora, só. Então, foi fundada pelos jônios, né? Que foram quatro povos que chegaram na região. Aqueus, que foi os primeiros que nós vimos, que dominou a ilha de Creta. Aí, nós temos os dórios, os jônios e os eólios. Os dórios foi que deu origem aos espartanos. E agora, os jônios dão origem a Atenas. Localizada, vou voltar lá naquele mapinha, ó. Localizada na Península da Ática. Esparta está na Península do Peloponneso. Atenas está localizada na Península da Ática. É fácil até guardar, porque começam, ó, com a mesma letra. Atenas, Ática. Se você guardar essa dica, né? Se precisar de localização, é só pensar que essas duas têm a letra A. A outra não tem. Então, fica mais fácil. Não tem como trocar Península do Peloponneso com Ática. Tá bom, gente? Fica fácil assim. Fica. Cadê minha turma? Ai, meu Deus! Cadê minha turma? Pessoal... Ai! Fala, povo, comigo! Oi! Isso! Isso! Ah, melhorou! Graças a Deus! Tá? Então, Atenas está localizada numa outra ponta, chamada Península Ática. Esparta está na outra ponta, chamada Península do Peloponneso. Certo? Então, vamos continuar. Então, localizada, já falamos, economia de Atenas, comércio marítimo. Olha, coloquei até essa imagem bonita, comércio marítimo. Por quê? Atenas, como ela não tem um sistema de educação tão rigoroso como Esparta, treinamento físico o tempo inteiro, ela vai se dedicar ao comércio marítimo. O que ela produzir, ela vai levar para vender para outras cidades através do mar, através do comércio marítimo. E aí, vão usar as embarcações. Achei bem bonita essa foto, olha, para a gente ter uma noção dos navios, não tinha motor, era tudo a remo, ó, aqui os remos estão suspensos, mas eles eram, eram remos, né, bem compridos, que eles, quando inclinavam eles, encostavam na água, e aí todos juntos, no mesmo momento, eles faziam aquele movimento, né, para frente, para puxar, né, fazer a força na água para o barco andar. Quando tinha vento, menos mal, usava, né, o impulso do vento nas velas. O nome desses panos aqui em cima chama-se velas, tá? Então, olha, a embarcação era bem diferente, iam muitas pessoas, né, porque tinham que remar. Então, isso era um detalhe aí, nessas embarcações gregas. Na Grécia, no geral, as embarcações eram desse tipo, tá? Então, a economia, né, lá de Esparta era agricultura. Aqui, já eles se dedicavam a um comércio marítimo. Não sei quem é, pediu para entrar, mas nem esperou. Bom, e aí, forma de governo, democracia. Vamos dar uma olhadinha lá, quando nós colocamos em Esparta? Olha, a forma de governo em Esparta era diarquia, né? Eram dois governando. Aqui, agora, nós vamos ter democracia. Alguém sabe o que é uma democracia? O Brasil vive uma democracia. Alguém tem ideia? Poderia me dizer o que sabe? Todos têm o direito de votar. Ah, sim, o povo tem o direito de votar. Da participação política, né? Então, as pessoas têm o direito, têm o direito de participar, escolhendo, né, os, entre aspas, né, seus representantes. Então, esse é o sistema. Só que nós vamos ver que em Atenas, ainda tinha, vamos dizer assim, uma característica um pouco diferente do que nós temos hoje. hoje, só para ficar aí, para a gente prosseguir nesse sistema, hoje, tem alguma restrição? Tem alguém que não pode participar da democracia? Acho que só a criança mesmo, né? Ah, menores, no caso, de 16 anos, né? Porque... É, 16. Com 16 anos, você pode tirar o seu título eleitoral e escolher seus candidatos. Não é obrigatório com 16 anos, tá? Você tira se quiser. Oi? Tipo, minha avó é de Portugal, minha avó é meu avô, aí tem que pagar para votar. Ah, porque eles continuam votando lá, né? Sim. Eles não transferiram o título dele para o Brasil. Entendi. É isso mesmo. Então, nós temos aí, com 16 anos, você não é obrigado, né, a tirar o seu título. Mas com 18 anos, sim. Você é obrigado a tirar o seu título eleitoral, né, que vai fazer parte, daí para frente, de seus documentos em vários lugares que você vai pedir a carteira de identidade, o CPF, e a carteirinha eleitoral é uma delas que também, às vezes, às vezes, pede, né? Em alguns concursos, pede o número do documento, tá? Só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então, sistema democrático, né? E a educação, olha a educação como é diferente de Esparta. Tia. Oi. A sua aula vai até que horas? A nossa aula vai até 11h10. Qual a aula, para isso? Ô, tia, ela sabe, ela viu o chat da outra aula e todo mundo respondeu. Até... Ela vai de parar a aula, tia. É o quê, Richard? Toda hora fica parando a aula dos outros. E ela sabe que era... E ela sabe que vai até 11h10. Olha, gente, então eu vou fazer o seguinte. Todo mundo tem os seus horários. O meu horário está aqui na minha frente, colado na parede. Eu tenho um calendário, colei na parede mesmo, botei um durex, botei o horário das escolas, as turmas, na minha frente. Para quê? Para que eu não esqueça. Para que turma eu vou... Mala, professora. Então, você tem dois tempos de aula. Sim. Então, é o que eu estou dizendo. Aquelas pessoas que esquecem muito os horários, é bom fazer um horário e montar. Colocar aonde você acessa, se é ali no quarto, se é na sala, se é na cozinha, você bota ali perto para ficar vendo. Certo? a gente vai dar para os pais, professora. Então, mas aí, eu montei a minha. A escola mandou um horário para mim, pelo zap. Aí, o que eu fiz? Escrevi e coloquei aqui na frente. Para poder eu ficar, para não precisar ficar entrando no zap toda hora. Bom, vamos lá. Vamos retomar aqui. Então, temos... Educação de Atenas, formar bons cidadãos. Não é cidadões, é cidadãos. Só acrescenta o S, tá? Então, por que formar bons cidadãos? Porque em Esparta, como vai ser o regime democrático, nessa cidade, é preciso que as pessoas saibam ler para adquirir conhecimento, para saber falar corretamente. Então, quanto mais se lia, era uma pessoa que sabia também falar bem. Até hoje, aquelas pessoas que têm o hábito de ler bastante, ela sabe falar muito bem, porque ela lê respeitando a pontuação, ela escreve bem, porque ela está sempre se deparando com as palavras. Então, quem não lê muito, fica com muitos erros de ortografia, não sabe que iniciar a frase é com letra maiúscula, nome de pessoas e de lugares. Então, tem todo um objetivo para formar bons cidadãos. Cidadãos, desculpa, fala aí. Então, nós temos aí, esse objetivo em Atenas é para isso. E se lá era democracia, então, as pessoas tinham que saber falar muito bem. Como é que você ia propor uma lei? Qual eram os objetivos, quais eram os objetivos dessa lei? Então, ele tinha que saber falar muito bem. Então, Atenas valorizava muito a educação, através da leitura, da escrita, e, logicamente, do saber falar muito bem, recitar poesias. Aí, a gente poderia, alguém ter colocado a seguinte pergunta. Ué, professora, Atenas não tem exército? O que vocês acham? Tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem. E isso, claro que tinha. Também tinha o seu exército, porque as cidades eram, de vez em quando, atacadas, e aí ela precisava se defender. Então, cada cidade tinha o seu agrupamento de soldados para se defender. Então, só que elas tinham um grupo que era voltado para isso, para ser soldado, parte do exército. Mas não era um trabalho intenso, por exemplo, como era em Esparta, todos os meninos, a partir dos sete anos, voltavam a ser para o treinamento físico, para fazer bons soldados espartanos. Então, é um pouquinho diferente, nesse sentido. Aqui, tem um grupo separado que faz parte do exército. Os demais vão continuar a ler, a estudar, a saber falar muito bem, porque na política de Grécia, o saber falar muito bem, você teria que convencer o outro, por exemplo, naquilo que você estava propondo. Você estaria certo. Então, por que você está certo? Você tem que convencer o outro a acreditar naquilo que você quer. Então, por isso, que eles trabalhavam bastante esse sistema de educação. Então, estamos percebendo que tem uma diferença bem forte, não é? Entre Esparta e Atenas. Deu para vocês lembrarem das características de Esparta, e agora a gente conhece a de Atenas. São características bem diferentes. Ok? Ok. Posso prosseguir? Posso. Tudo bem até aqui. Tudo bem até aqui, né? Então, vamos ver. Aí, nós vamos conhecer um pouquinho como é que estava essa sociedade ateniense. Então, aí tem no livro de vocês, na página 286, está falando dos eu, pátria, aonde está? O governo da aristocracia. Então, tem aí. Tá, tem negrito, né? É o primeiro. Aí, vamos voltar, vamos deixar o livro um pouquinho, vamos olhar esse esqueminha que eu coloquei aqui, que eu achei bem fácil para a gente entender a divisão. lembrando, gente, que eles estão bem organizadinhos aqui, no livro de vocês, eles não têm, não foi citado esse nome aqui, metepos. Nós vamos já colocar aí num determinado item. Mas, vamos lá. Primeiro da sociedade, eu, pátridas. Vamos ver. Davi, lê para mim aqui do lado quem fazia parte dos eu, pátria. Que classe social era essa? Elite ateniense, melhores... Terras. Elite ateniense, melhores terras e grandes comerciantes, direitos políticos. Isso. Então, olha só, elite. Quando a gente fala elite, a gente se refere a um grupo de pessoas que têm muito dinheiro. Então, a elite, aqueles que... E, lógico, aqui, se você tem... Aqui não era quantidade de dinheiro, gente, mas sim, de terras. Se o Davi tinha, nesse período, em Atenas, muitas terras, ele fazia parte da classe social chamada eupátridas. Tá? Então, o Davi pertencia à elite ateniense. Entendeu, gente? Deu para entender quem é que fazia parte? Sim. E tinha direitos políticos. Você poderia se candidatar a um cargo político, a participar das assembleias, só quem pertencia a essa classe social. Só esses. Vamos passar para o outro, chamado metecos. Os metecos, vocês vão colocar aí, ó, aqui na página 287. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó, na página 287, tem aqui, trabalhadores livres e escravos. Do lado, escrevam metecos. Escreve aqui do lado mesmo. O livro não citou esse termo. Metecos. Escreveram? Sim. Sim. Tá. Então, quem eram os metecos? Vamos ver. Nátaly, lê para mim quem é que pertence a essa classe social. Tá no livro, Jack? Aqui não, no meu slide. Ah, tá bom. Estrangeiros. Homens livres, comerciantes e artesãs. Isso. Estrangeiro. Então, estrangeiros eram aqueles que vinham de fora de outras cidades para Atenas. Eles eram considerados estrangeiros, né? Eu acho que a gente já falou disso. Acho que nós já falamos disso. Estrangeiro, por exemplo, quando chegava, né? Esse ano tudo é diferente, mas vamos supor aí o exemplo dos outros anos. Quando chegava a final do ano, o Réveillon, o Carnaval, vinham muitos, muitas pessoas, turistas, né? Que vêm de outros lugares para cá. Quer dizer, povos que vêm para cá de outros países. Então, eles são estranhos à nossa cultura, então, eles são considerados estrangeiros. Então, são os estrangeiros que estão aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Eles são de outro país que possuem culturas, línguas, tudo diferente da nossa. Por isso, são considerados estranhos. Daí o termo estrangeiros, tá? Então, esses estrangeiros eram pessoas que vinham de fora de Atenas e ficavam aqui. Também os homens livres, né? Esses homens que trabalhavam no comércio e tal. Os comerciantes, os donos de comércio e artesãos. Então, esse, olha só, a gente observou aqui que não tem isso aqui, direitos políticos. os direitos políticos estão só nós eupátridas. Esses não possuem direitos políticos. Então, quem pertencia a esse grupo não poderiam nem se candidatar e muito menos votar em alguma lei. não participavam de jeito nenhum. Só a primeira classe. E, finalmente, nós temos escravos. Nós temos os escravos que eram dívida ou guerra. Alguém tem uma ideia do que seria dívida? escravos. deve estar devendo alguma conta, sabe? Ele não pagou uma coisa. Está escravo para trabalhar. Isso. Tipo um imposto. Isso, exatamente. Quem é que está com o nome de Mônica? O Caio. Caio. Deixa eu escrever aqui, porque aí quando eu olhar eu já sei quem é. Vou botar até presença que eu não tinha colocado. então, Caio, é isso. Mariana, você está falando, eu não sei se você está longe do microfone ou se o seu microfone está baixo, estou te ouvindo assim, muito longe, tá? A página, Lucas, 287. Tá? Então, é isso mesmo. Então, quem fazia parte dos escravos eram pessoas endividadas, algumas pessoas que não conseguiram pagar o seu imposto, né? Ficava prisioneiro. Ó, enfim, virava prisioneiro você e sua família, todos viravam escravos. E aí? Escravo, é, escravo não recebe. Então, você dificilmente sairia da condição de escravo para outra para ser um beteco ou muito menos eupátrida, né? Por quê? Porque quem era escravo não recebia. Como é que você ia juntar? Também tem uma lógica. É tipo, se o cara está devendo e não paga de jeito nenhum, o cara pode ir lá empreender ele com a família dele para trabalhar de escravo, né? É isso mesmo, é dessa forma isso. É assim mesmo. É isso mesmo. Então, gente, é dessa forma que nós temos escravos por dívida. E por guerra seria o quê? Como é que seria? Os escravos da guerra que defenderam a guerra, sei lá. Isso. Os prisioneiros, né? Aquela cidade, ou aquela cidade, geralmente, aí, os conflitos eram entre cidades. Aquela cidade que guerreou com a outra e venceu, ela pode trazer algumas pessoas da onde ela venceu para se transformar em escravos. Eles pegavam soldados e cidadãos? Eles pegavam soldados, quem estivesse na luta lá na hora da guerra. Tá? Então, na hora do conflito, eram pegos aqueles que estavam guerreando. Então, eles eram levados, tornavam-se prisioneiros. Então, essa era a forma, depois a gente vai fazer um exercício de, vamos fazer, vou deixar uns quadros para a gente preencher isso aqui. E aí, eu falasse, ah, professora, não tem no livro dessa forma. Por isso que eu estou dizendo. depois a gente vai fazer um exercíciozinho que eu vou colocar para a gente preencher isso aqui, que aí fica mais fácil para estudar. Tá bom? Dessa forma, assim. Eu acho, né? Vocês acham que fica melhor assim? Fica muito melhor. Fica muito melhor. Então, então, bem. Então, vimos aí como é que estava dividida a sociedade. Aí, no livro de vocês, nessa mesma página, 287, nós temos um grupo chamado Oplitas, que está em negrito. Está no subtítulo em vermelho, Críticas ao Domínio Político da Aristocracia. Aí, nós temos aí o grupo de aristocrata, quer dizer, de pessoas que tinham uma certa condição de vida, eram chamadas Oplitas. Olha só, eram soldados da infantaria, responsável pela defesa. Então, esses estariam, olha só, eles poderiam estar aqui, nessa classe social do meio, sendo que eles, conforme fossem na guerra e se destacassem, fossem um bom soldado, eles poderiam ganhar terras e fazer parte da cidadania ateniense, até participar da política. Olha como também o exército tinha uma importância. Aí, vamos conhecer um pouquinho desse Oplita. Olha só, então, vocês podem deixar aqui destacado, né, podem destacar aqui no livro de vocês, quem eram os Oplita? Eram os soldados da infantaria, responsável pela defesa da polis, né, da cidade. Pode deixar destacado aí. Então, vamos ver, olha esse Oplita, né, olha, ele, nós percebemos, claro que isso é um desenho, porque não existia máquina fotográfica nesse período, né, mas, segundo o que foi deixado, escrito, né, as informações, a gente, claro que vai perceber que para ser soldado tinha que ter um bom físico, mesmo em Atenas ou em outras cidades. O sujeito que era magrinho, meio, meio ruizinho, ele não podia ser um soldado, não podia fazer parte de um exército, né, o exército era para combater, então, uma pessoa muito fraca não teria condições. Então, tem um físico bem desenvolvido, tem as proteções, aqui a couraça, né, que é esse peitoral todo de metal, aqui nas pernas também teria uma parte, o capacete, o escudo, espada e uma lança, né, então, esse escudo, gente, representava tudo, era a proteção dele. eles falavam que um soldado poderia perder qualquer coisa, um capacete, a espada, a lança, mas nunca poderiam perder o seu escudo, o seu escudo era tudo, aquele soldado que perdia o seu escudo era considerado um soldado meio fraco, ele não era muito bem-vindo, tá? Para ficar caçado, tipo. É, poderia ser, já que você falou, Richard, lê para mim aqui em cima esse primeiro ponto sobre os oplitas, só para a gente conhecer eles melhor. Onde? Aqui, a definição do oplita. Oplita, era o soldado da infantaria da Grécia Antiga? Uhum. Aí é para ler o resto? Só um instante, então já sabemos que era da infantaria, infantaria, gente, era aquele grupo que vinha primeiro, era o que vinha na frente. Lembra? Lembra lá da foto de, ó, a foto de Esparta que eu coloquei, ó, isso é a infantaria, aqueles grupos, né, selecionado de homens bastante fortes que vinham na frente. Aí eles já usavam arma? Sim, já usavam a lança, a espada e o escudo. Sim. Mas e a arma de tiro? Eles não tinham ainda as armas de fogo. Tá? Isso eles não tinham ainda. Vamos ver, então, aí. Davi, lê o segundo item aqui para mim. Composta por cidadãos, soldados, a falange, foi a mais perfeita manifestação da sociedade grega clássica no campo de batalha. Isso, né, a falange era o que? Exatamente, esse grupo aqui, isso era o destaque em todas as guerras, até que a gente assiste em alguns filmes que retratam Grécia, Roma, a gente sempre vê esses, essa infantaria aqui, aqueles que vêm na frente, tipo, protegendo o restante do exército, né? Nátaly, lê o item aqui, o terceiro item. Ou a Blita levava mais de 20... Não, aqui, aqui. Um dos melhores... Um dos melhores soldados de infantaria do mundo antigo. Hoje, os... Britas. ...dominaram os combates por séculos até serem surplantados pelos legionários romanos. Melhor organização... Isso, gente. Obrigado, Nátaly. Olha só, eram os melhores, né? Do mundo antigo aí, os gregos sabiam se organizar muito bem, até surgir os soldados romanos. Então, lá no início, que eu coloquei aquele mapa, com vários pontos que foi dominado pelos gregos, os romanos, depois, eles virão com tropas enormes e vão dominar, gente, todas as áreas que eram gregas. Mas eles lutavam contra quem? Qual povo? Os romanos vão vir dominando todos os povos das cidades por onde eles passarem, as cidades gregas. Tá? Então, nós vamos ver, deixa eu mostrar aqui só para a gente lembrar mais uma vezinha. deixa eu ver, aqui, ó, quando nós, eu coloquei esse mapa aqui, nós vimos que esse ponto rosa escuro foram dominados pelos gregos, gregos dominaram todas essas regiões aqui. Os romanos, né, que vem aqui de Roma, da Itália, eles vão dominar todas essas áreas da Ásia, da África e toda essa parte aqui que depois vai dar origem a Europa. Eles vão cercar toda a volta do mar pelo seu domínio. Olha, eles vão ser poderosos, hein? Né? Então, aí, para finalizar, aí, para a gente perceber, né, como era importante ser membro, né, dessa classe chamada Oplita. O Oplita levava mais de 20 quilos de equipamento sendo o escudo a peça mais importante, né? para mim, é a lança. Não, isso aqui é a defesa. Até com a própria, até com o próprio escudo, ele poderia atacar alguém. Até com o próprio escudo. Se o escudo dói, a lança. É o quê? Será que o escudo dói muito? se o escudo dói muito? Ah, eu não queria sentir mal. É o Capitão América. Isso, esquece o Capitão América. É, mais ou menos, um escudo parecido com aquele, mas não com a situação do Capitão América, né? Mas o escudo, quer dizer, mesmo ele sem a lança, ele poderia utilizar o escudo como uma arma também, né? Então, por isso que o escudo era de grande importância para um soldado. Ok? Como que ele iria usar? Oi? Como que ele iria usar o escudo? Ele poderia usar o escudo, né? Acertando com a ponta do escudo, a gente percebe que o escudo é bem grande, acertando a ponta, o pescoço, derrubando uma pessoa, né? Batendo nas pernas. Então, sempre o escudo preso firme no braço para ele acertar alguém. Na cabeça, em determinado ponto da cabeça, o sujeito caía ali e já morria. Né? Então, a gente precisa perceber que realmente o escudo era, né? Um acessório de maior importância além dos outros. Tá? Só para ilustrar aí para nós conhecermos como era importante esse oplita, esse soldado. Oi? É... Como é que na guerra, intivamente, as pessoas, e hoje em dia, não se misturavam a reserva, a pessoa do próprio time? Eles tinham meios uniformes diferentes? Eles não se misturavam e o que mais que você colocou? não se misturavam. E aí, professora? Eu vou botar alguém na minha própria equipe. Compensando que... Espera aí, Nátaly, só um pouquinho, porque a voz da Mariana está meio falha, eu não estou conseguindo entender. Fala, Mariana, termino de falar de novo. Por exemplo, como é que no acaso, sem querer, atacando o próprio soldado da minha equipe, em vez de atacar a minha equipe adversária, tem um uniforme ou alguma coisa que separa? Se eu vou atacar a minha própria equipe? Se, por exemplo... Por acidente, tia, sabe? Você estava na hora aí, batalhando com a guerra, aí, sem querer, você mata o próprio... um soldado da minha equipe. Ah, era meio difícil isso acontecer. Eles eram... Eles eram... Eles eram... Peraí, Davi, deixa a Mariana acabar de concluir. Fala, Mariana. Como é que eles conseguiam se diferenciar de uma equipe para outra? Diferenciava pelas cores, pelo tipo de roupa, o capacete também sempre era um pouco diferente, o escudo tinha, às vezes, alguma... alguma pintura. Entendeu? Era isso que você estava na dúvida? É. É. Então, uma cidade, os soldados eram de um jeito, a outra cidade era de outro jeito. Aqui, a gente está vendo, tem a roupa, né, que eles usavam, né, dessa forma. A outra equipe poderia estar totalmente diferente, usando outras cores, outros desenhos, outros enfeites no capacete. Então, dava para diferenciar, não era todo mundo exatamente igual. Não tinha uma roupa igual para todos, era igual para uma cidade. A outra cidade tinha roupas diferentes. Tá, Mariana? Ah, tá. Então, vamos lá. prosseguindo. Conhecemos os oplitas. Peraí, um pouquinho, Nátaly, olha só. Aí, agora, a gente vai para a página 288. 288. Vamos lá. Bom, olha o que vai acontecer com esses oplitas. nós vimos que eles são de grande importância, não é? Pode falar uma coisa rapidinho? Ah, sim, Nátaly, desculpa, fala. Então, você vai corrigir o dever que você passou para a casa da página? Então, Nátaly, eu vou fazer o seguinte, os exercícios, como eu falei no início, eu vou, depois que nós acabarmos, eu vou colocar a correção na plataforma. Alguns, nós vamos, depois que vocês fizerem a correção, a gente pega para fazer o entendimento, alguma dúvida que houve em algum exercício, tá bom? Tá bom, desculpa, professora, pode... Nada, não tem problema, não. É só, só quando a gente acabar. Bom, aí, na página 288, nós temos falando, né, revolução ou política. Revolução é o quê? Alguma coisa que, um grupo, né, que vai fazer algo para mudar, gente. Revolução, revolução, presta atenção, revolução é uma manifestação que vai gerar mudança, tá? Vai gerar uma mudança. mudança, é diferente de revolta, revolta é um conflito, revolução é, são colocadas seus objetivos e são, vão gerar, geralmente, vão gerar mudança. Então, vamos ver, os zoplitas eram, na verdade, muito importante para a cidade, né, ele não era a defesa da cidade? Não eram eles que iam defender a cidade? Sim ou não? Sim. Sim. Isso, né, eles é que defendiam a cidade, por isso que todas as cidades tinham o seu exército, né, então, vamos pensar nisso, eles eram muito importantes, eram eles que defendiam a cidade, mas, tem um mas, né, olha só, os zoplitas combatiam lado a lado, criando entre si um sentimento de igualdade, pois todos estavam lutando para defender Atenas, tudo bem, até aí, até aí nós já sabemos, né, eles eram a defesa da cidade, todo mundo junto com o objetivo de vencer o inimigo e não deixar o inimigo invadir, invadir a minha cidade, né, então, os zoplitas começaram a pensar, por que só a aristocracia ateniense tem poder? A aristocracia eram aqueles que tinham as maiores terras, olha só, e era esses aqui, quem tinha as maiores terras, eram os aristocratas, pessoas ricas, mas eram ricas quem tinham muitas terras e grandes terras, tá, então, vamos pensar nisso, não era rico nesse período antigo, gente, quem tinha muito dinheiro, não, a riqueza era a terra, quem possuísse maior números de terra ou uma terra muito grande é que era rico, era assim, nós vamos ficar com a terra sendo a riqueza ainda um bom período aí da história, então, se os zoplitas, eles eram tão importante, tão necessário, mas, por que que eles não poderiam, né, participar, por exemplo, da política? Eles não podiam participar, só aqueles ricos, grandes, proprietários de terra, eles não podiam, aí eles começaram, ó, a pensar, né, ó, poxa, nós somos tão importantes para a defesa, né, e por que que nós não podemos nos destacarmos como a elite, como as pessoas aristocratas que têm poder de riqueza? Então, eles começaram a pensar sobre isso, né, e isso vai causar uma revolução, mudanças, essas mudanças, nós vamos ver mais à frente, nós vamos ver que aquele, aquele comandante do exército ou aqueles soldados que se destacarem, eles poderão fazer parte daquele grupo mais rico, né, então vamos lá, vai ter também algumas revoltas populares, né, aí nós vamos ter com a maioria da população insatisfeita com as desigualdades, exigem mudanças nas leis da cidade, quer dizer, as pessoas estavam insatisfeita porque, olha só, tinha um grupo grande, aliás, dois grupos da sociedade que não podiam participar de nada, vocês acham, atenção para a minha pergunta, vocês acham que as pessoas que pertenciam ao grupo dos metecos e aos escravos, os escravos muito menos, vamos colocar aqui, escravo não tinha direito de nada, ao grupo dos metecos, vocês acham que eles estavam satisfeitos por não pertencer a esse grupo de mais... Não, não tinha direito, não tinha direito, claro que não, principalmente, gente, porque eles não tinham o quê? Money. Aqui, direitos políticos, não tinham direitos políticos, então, eles não podiam, eles não podiam participar de nada para melhorar a sua vida, só tinha o quê? O comandante, o governante só falava o quê? Ah, vamos aumentar os impostos e eles, ó, que se virem para pagar e não tinha como ele lutar para melhorar essa situação, aí as pessoas começam, todo mundo a pensar, a falar um com o outro, e isso vai gerar revolta, as pessoas vão começando a se preparar para mostrar que eles são necessários, é dizer, os homens livres, os comerciantes, os artesanos, eles são importantes na sociedade, é, então, é isso que nós temos ocasionando as revoltas da população insatisfeita, as pessoas vão se revoltar, ah, professora, mas como é que eles vão se revoltar? Tia, eu tenho uma lógica, é tipo, se os soldados ficarem revoltados, eles vão batalhar contra a sua própria unidade, aí se eles ganharem, eles vão mandar um cara para convencer o povo, se eles convencerem o povo, eles pegam um armamento de guerra e vão lutar por revolução, então, mas não é o mesmo povo, aí, no caso, eles vão se revoltar e vão, por exemplo, parar de negociar, vamos lá, quem eram os metecos que não tinham direito, as pessoas que vieram de fora, que já estavam há muito tempo na cidade, trabalhavam, tinham comércio, trabalhavam com artesanato, esses artesanatos, gente, lembrando que o artesanato aqui eram peças de metais, era até mesmo a confecção dos acessórios do exército, isso tudo era artesanato, por quê? Porque era confeccionado tudo manualmente, tudo que é trabalhado manualmente, sem máquina, é artesanato, tá? Então, eles faziam joias, trabalham em ouro e prata, então, essas pessoas tinham uma importância e eles não tinham direitos políticos, peraí, então, eles vão simplesmente, cruzar os braços, ninguém, tipo, eles não tinham como se revoltar, porque senão o governo fazia o quê? Fazia o exército massacrar o seu próprio povo, aí sim, mas, né, eles cruzaram os braços e a população não tinha arma para combater com o exército, cruzaram o braço simplesmente, até suas reivindicações serem satisfatórias, tá? Então, é mais ou menos isso, então, vai ter essas revoltas populares devido a isso, deu para entender, gente? Está complicado, alguém não entendeu? deu para entender. Tá, aí nós vamos ter algumas reformas, nós vamos ter aí Solon, Solon, deixa eu ver, Solon aí está na página 288, Solon era o governador, olha só como é que essas revoltas vão fazer com que algumas pessoas comecem a melhorar a vida da população, Solon, né, vai fazer, ele era governador de Atenas, né, ele era nascido na cidade de Atenas, ó, por que que eu estou falando nascido? porque se ele fosse um estrangeiro, ele não poderia ser o governante, tá, ele foi nascido na cidade de Atenas, se os pais dele viessem de fora, eram estrangeiros, mas, olha a conversinha aí, Felipe, mas, ele, ele nasceu em Atenas, para ter algum cargo político, somente os nascidos em Atenas, né, então, olha lá, ele era nascido na cidade de Atenas, né, ele era um leite, ele conhecia muito bem como eram as leis, e ele é que vai criar a democracia, né, então, ele vai criar aí o sistema democrático, fala. Sabe por que os gregos lá, de outro, de outro estado, não deixava os estrangeiros serem governador, eles tinham o mesmo tipo de ser um golpe de estado, sabe? É, poderia, vamos colocar assim, seria uma hipótese, né, você está levantando uma hipótese, então, não tem, a gente não tem como comprovar isso, mas é uma hipótese, realmente, poderia sim, né, bom, então, ele vai criar a democracia, e é considerado um dos sete sábios da Grécia, ele era de origem nobre, olha que ele fazia parte do grupo eupátrida, mas a sua família era pobre, né, o seu pai e sua mãe eram pessoas simples da população, nascido lá, mas da própria população simples, a população pobre, e ele estudou muito, se destacou, chegando a governador de Atenas, né, a gente até tem isso, a gente tem isso, atualmente, vamos colocar aqui um exemplo, né, para nós fazermos a comparação, eu gosto muito de comparar fatos dessa antiguidade com os nossos fatos mais próximos, por exemplo, Barack Obama, né, foi presidente dos Estados Unidos, e ele veio de uma família simples, pobre, a mãe e o pai, estudou em colégio público a sua vida toda, porque os pais nunca podiam pagar uma escola particular, né, porque ganhavam mal para se alimentar, e ele estudou, fez o seu curso todo, chegou à universidade fazendo escolas e universidades públicas, né, e aí se destacou chegando a ser presidente, foi o primeiro presidente negro nos Estados Unidos, né, então nós temos alguns fatos que são recentes para nós, e que são pessoas que a gente tem aí como exemplo, vindos de família pobre, até chegar o auge de ser governante de um país, né, então a gente tem muito, alguns, vários exemplos, e aí a gente destaca primeiro como solo, né, então solo seria esse governante, né, de família pobre, que estudou, conheceu como funcionava bastante as leis, e criou o sistema de democracia. Aqui, ó, eu continuo, aqui tem uma imagem, né, de solo, aí a gente tem, ele estabeleceu um conjunto significativo de transformação. O que que ele criou, né, dentro dessa democracia? Decretou o fim da escravidão por dívida, lembra da escravidão por dívida, que nós falamos lá no início? Aqui? escravo, virava escravo quem estava devendo, né, então solo acaba com isso, pô, melhorou, né, pelo menos a pessoa agora não vai virar escravo de uma hora para outra porque tá, não conseguiu pagar sua dívida, então, ele acabou com isso, essa escravidão por dívida, não existia mais no governo dele, e a libertação de todo ateniense que fosse alvo dessa prática, quer dizer, todos aqueles que fossem, estava sendo estudado, você não conseguiu pagar, vamos dar um exemplo aí, Richard, Isabela, Maria Eduarda, Mariana, etc, vocês não conseguiram pagar a dívida, os seus impostos esse ano, estava sendo analisado, porque vocês não conseguiram obter, vender bastante para poder arrecadar dinheiro para pagar os impostos, então, era estudado os casos e negociado, você não viraria escravo, ah, peraí, você não pagou nada, pega você e vira escravo, acabou, isso, no governo dele não tinha mais que agir dessa forma, menos mal, melhorou um pouco a situação, e aí, dividiu a população em faixas de renda, renda aí, é, quantidade de dinheiro, né, e criou novas instituições públicas, a Bulé, a Eclésia e o Elieu, né, então, são órgãos públicos aonde eram estudados situações, era analisado, era como se fosse uma assembleia, né, onde as pessoas trabalhavam, quem fazia parte daquilo ali para entender a situação da pessoa, por que que ela não pagou, então, ele cria esses três órgãos públicos para poder ajudar as pessoas, fala, Nátaly. Ah, tá, gente, era dessa forma que Solon, né, governou, coloquei aqui uma observação, para assumir cargos públicos, ele determinou, Solon ainda, que fosse obedecido o critério de renda, né, como está colocado aqui em cima, assim, apenas os mais ricos, exerceriam cargos importantes, e caímos na mesma situação aqui, ó, né, porque aqui só quem tem as melhores terras e grandes tem direitos políticos, aqui, ó, terras, desculpa, gente, até coloquei faltando aqui, ninguém me corrigiu, melhores terras e grandes comerciantes, grandes comerciantes, aqueles que tinham muitos comércios, gente, lembrando aqui que o comércio, o comércio aqui, não são ainda se referindo a lojas, mas o comércio aqui era muito voltado para barracas, como se fosse feiras, então, aqueles que tinham muitas, vamos colocar assim, né, para vocês entenderem, barracas no centro da cidade, que esse comércio era montado aí no centro da cidade, eles eram considerados ricos também, tá, então, quer dizer, ele apenas, a gente pode colocar que ele fez de bom, foi acabar com a escravidão por dívida, porque quem tinha muitas terras continuavam a ser os privilegiados, não é verdade? Foi isso? Dormiu todo mundo. Foi, foi, dormiu todo mundo. Então, vamos pensar. Não vai demorar a responder. Se eu, se eu, se eu perguntasse a vocês, o que, qual foi a melhor atitude de solo em relação à população? O que que vocês me diriam? Fui a escravidão. A remoção de escravidão. Eles não seriam mais o fim da escravidão por dívida, né? Seria essa a resposta. Né? Se eu pergunto, novamente, o que, o que, o que, o que, o que Solon fez para melhorar a situação da grande população ou da maioria da população? tirou a escravidão por... Por dívida. Por dívida. Por dívida. A escravidão por dívida. Isso, é isso aí. A escravidão de guerra continuou? Sim, a de guerra continuou. Só por dívida que ele acaba. Então, pelo menos, ele fez alguma coisa para ajudar a população. Mesmo que ele manteve os privilégios para quem fosse grandes proprietários, grandes comerciantes. Mas... Tia, mas como ele teve essa permissão? Ele era o governador. Ele era o governador. Governador de Atenas. Tá? Entendeu, Richard? Ele fez essa... É, ele faz, ele cria essa lei estabelecendo que não tem mais a escravidão por dívida. Ok, gente? Posso seguir? Pode, claro. Então, vamos lá. Aí, a gente tem aquele outro tipo de governo que nós vimos lá no início. Tirania, né? O que eu falei lá quando nós falamos das formas de governo? Eu falei tirania. Quem lembra o que era tirania? Como era ser um governo de tirania? não lembra não, tia. Ninguém lembra? Oi, tia, tudo isso daí que tá na tela. Tem praxe, mas agrega todos os mais pobres, tal. Não, eu quero saber o que que era a tirania. Peraí, era o governo que você teria que tirar o rei na marra, né? E isso seria a posse de um cargo na força, né? Ele assume o cargo na força sem ser escolhido, sem ser votado, ninguém escolheu o que vai colocar lá. E aí, eles... Poder soberano usurpado e ilegal o governo de tirania? É, folher, né? Não ficou aqui, né, Richard? Olha, isso é uma informaçãozinha lá do baúzinho que a gente guardou ali, ó. Quase ninguém guardou essa informação no nosso baúzinho aqui, ó. Vamos botar ela, abre o baúzinho e guarda ela lá, né? Tirania, um governo de força, de posição, né? Então, a gente vai conhecer o governo aí de Atenas, quem... Os nomes são bem diferentes, né? Então, é... Piscístrato, né? Piscístrato, vai ser um governante tirano, ele vai empréstimo, vai favorecer empréstimo aos agricultores mais pobres. Ah, professora, mas olha só, ele fazer isso aqui, a gente não vê que ele está sendo um tirano, né? Ele assumiu o governo na força, quer dizer, ele não esperou ser escolhido para ser um governante, ele simplesmente assumiu como governante, e ponto, tá? Mas, isso não quer dizer que ele não faz coisas boas para a população, né? Vamos pensar, todos os políticos, de maneira em geral, desse período e no nosso período atual, né, do século XXI, tem alguma coisa que favorece e tem muitas que desfavorecem, não é verdade? Nós temos isso aí, muitos são favorecidos, mas nós temos vários itens que desfavorecem, vamos dizer que principalmente são, temos mais ruins do que bons, seria isso, né? Então, vamos lá, então ele faz empréstimo aos agricultores, né, mais pobre, beleza, foi uma coisa boa, ele fez empréstimo àquele agricultor que estava sem dinheiro para comprar semente, para plantar, muito bom, determinou a construção de fontes públicas de água, de canais, portos e navios, comércio barilho, olha só, ele vai determinar, quem vai construir, evidente, são os escravos, né, fontes públicas de água, gente, lembrando que não tinha água encanada como nós temos hoje, mas ele vai criar no centro da cidade locais que vão receber água da nascente, né, e as pessoas vão ali pegar água, em vez das pessoas caminharem a uma distância muito maior da onde estão os rios, ele faz essa absorção de água na cidade, quer dizer, já era, né, vamos colocar aí, uma melhora, em vez de você ir até o rio, pelo menos você ia só no centro da cidade se abastecer com a água e levar para a sua casa, era dessa forma, e canais, né, canais para escoar água quando chovesse ou também para fazer a irrigação na parte agrícola, canais que pegava água do rio, né, alguma, vamos colocar assim, algumas valinhas, né, fazer uma escavação assim, igual uma valinha para vir a água do rio para chegar até a agricultura, né, para molhar a agricultura, imagina pegar baldes e baldes para molhar a agricultura, né, então esses canais seriam um facilitador para a agricultura, ele também cria portos para chegar a todos os navios que ele iria comercializar e os navios, quer dizer, o comércio marítimo, então, pô, não está ruim, né, o governo dele, o que vocês acham até aqui? né, até aqui está bom, está melhorando a vida do povo, da maioria da população, né, você está me ouvindo? Estou. então, aqui, a situação até aqui, nossa, ele melhorou bastante a vida do povo, né, vamos ver o que mais que ele vai fazer, produção cultural, apoiando os artistas e intelectuais e construiu bibliotecas, desculpa, bibliotecas, então, ele também gostava da cultura, do teatro, das danças, de escritores, pessoas que escreviam livros, ele constrói até uma biblioteca para armazenar os livros que eram feitos na cidade, olha, ele está sendo um bom governante, apesar dele ter entrado dessa forma, mas ele está fazendo bastante coisas para a população, né? Ele está sendo gente boa. Então, vamos lá. Também é atribuída a ele a compilação de obras como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Então, a Ilíada e a Odisseia são dois livros, cada um conta uma história, isso aqui eu mencionei lá no outro capítulo, a Ilíada conta a história da, Guerra de Troia, de vários governantes, né? E a Odisseia conta a história de Ulisses, né? Que sai em busca de umas tarefas que foram dadas a ele e ele passa mais de dez anos fora da sua cidade. Então, são duas obras da onde o conhecimento que a gente está tendo são retiradas dessas duas obras aí, a Ilíada e a Odisseia, que foram escritas aí por Homero. Então, nós temos aí compilação, gente, é que fez uma cópia dessas duas obras para ter aí em Atenas, na biblioteca, para as pessoas conhecerem a história da sua cidade. Olha, então, olha, ele vai ser um bom governante, né? Sim. Ele vai ter aí um bom governo. Então, aqui é uma imagem, uma estátua. Gente, olha, quando eu coloco essas imagens aqui, foram estátuas feitas para homenagear, aí a gente percebe que há total realidade na confecção das estátuas. Olha, olha como ficavam as dobraduras das roupas, olha como era perfeito, né? Eu, eu fico assim, admirada deles fazerem isso tudo, gente, esculpindo na mão, não usava nenhum tipo de máquina. Tudo e, todas as esculturas manualmente, olha que detalhes aqui da mão, olha aqui, mostra até a veia do braço dele, né? Então, todas as, é porque aqui a imagem ainda está um pouco distante, mas se você pegar outras imagens gregas, você vai ver que é assim, é uma cópia do corpo. Eles eram maravilhosos escultores. São estátuas que tudo que a gente tem, é representado, né? As dobrinhas da, da, do nosso aqui, das nossas articulações aqui, ó, tudo, tudo que nós temos, as ruguinhas que formam quando a gente faz assim, todos os detalhes, eles eram assim, maravilhosos, eu fico encantada de ver as esculturas gregas, né? A perfeição, não é simplesmente aquela estátua sem detalhes, ela é perfeita, tá? Para a gente ter aí uma, uma admiração pelas, pela cultura, né, grega. Bom, e aí, vimos, vamos lá, vimos, solo, né? só terminou com a escravidão por dívida, aí depois nós temos Piscístrato, que vai fazer várias obras, né, para melhorar a situação da população. Agora a gente tem Clístanis, nós temos Clístanis, vamos lá, Clístanis está na página, deixa eu ver, na página 289, em cima vem falando de solo, depois vem de Piscístato e agora Clístanis, está tudo aí no livro de vocês, página 289, vocês podem até destacar os nomes deles, gente, para ficar melhor quando for fazer até um exercício, ó, solo, está logo aqui em cima, destaca o nome de solo, depois no segundo parágrafo vem Piscístrato, aqui, destaquem também, e agora nós vamos falar de Clístanis, aqui nesse outro subtítulo, surgimento da democracia, Clístanis, então vamos lá, para conhecer esse cidadão, olha aqui, aqui a gente tem uma estátua, mais, retrato tirado mais próximo, né, da estátua, olha, a perfeição aqui, o lance dos cabelos, das barbas, né, olha, da sobrancelha, a fisionomia da pessoa, todos os detalhes, né, fala, ninguém vai falar, olha, 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 os olhos, né, são perfeitos, parece que a pessoa realmente está olhando para você, é uma, é uma perfeição, né, eu fico assim, encantada, eu vou fazer um negócio desse, é, é, eu fico encantada, na verdade, eu vou até usar outra palavra, eu sou apaixonada pelas esculturas gregas, né, eu acho assim, de uma realidade fantástica, né, isso são em pedras, são esculturas feitas em pedras, em mármores, em vários outros tipos de pedra, um bloco grande, aonde a pessoa começa a esculpir, a dar forma àquele grande bloco, né, é muita perfeição, então vamos conhecer esse cidadão aqui, que até por sinal, é bem simpático, então vamos falar de Cris, Tia, Oi, Giovana falou que ela tem que ir para o hospital, porque ela vai tirar os pontos e ela tem que sair da aula, e o que houve com ela? Ela, não sei dizer, acho que ela caiu, se machucou, o que que foi, Giovana? Conta pra gente aí, é porque eu que, eu rasguei, cortou meu dedo, aí eu tive que levar ponto, já faz uns 10 dias, aí eu vou tirar, tá, não tem problema não, depois você vê a gravação da aula, o finalzinho, tá bom? Tchau. Boa sorte lá, tá? Obrigada. Nada. Boa sorte, Gigi. Isso, então vamos conhecer o simpático do Cristanis, vamos ver como é que ele vai atuar no governo de Atenas. Ele tinha o apoio do povo, olha, o povo gostava dele, ele implantou pela primeira vez a democracia, ué professora, mas você falou lá no início que Cristanis também, então Cristanis vai dar o início, vai preparar como vai ser esse sistema democrático e quando termina o governo dele, ele não terminou como seria esse sistema de democracia, mas Cristanis vai fazer isso, fala, tá? Cristanis vai implementar pela primeira vez a democracia como forma de governo, vamos conhecer já detalhes da democracia. E aí, ele cria uma lei, tá aí no livrinho de vocês, gente, página 289, no último parágrafo, tá lá, até em negrito, lei do ostracismo. qualquer pessoa que representasse perigo à democracia seria expulsa da cidade por 10 anos e era por meio de votação. quem poderia me falar sobre isso aqui? Eu posso ler? Não, eu já li. Ah, tá. Eu já li. Agora, vamos entender o que que tá escrito aqui. Eu queria que vocês fizessem a interpretação. quem pode falar? Talvez uma pessoa era asilada porque fez crime, mas um cara com poder não deixou, aí por causa dos outros ter medo de ele fazer mais alguma coisa, ele é asilado. Isso, muito bem. Quem falou? Eu, Caio. Caio, muito bem, Caio. Então, olha só, qualquer pessoa que representasse perigo à democracia, alguém que fosse fazer algo ou mostrar ou criar até alguma lei que não fosse boa, que fosse prejudicar o andamento da cidade, essa pessoa era mandada embora da cidade. Ela não poderia mais voltar durante dez anos, ela estaria exilada, fora da cidade. Aqui no Brasil, nós tivemos, durante o período de governo chamado governo militar, ditadura militar, nós tivemos várias pessoas que foram exiladas, artistas, políticos, professores de história, esses, alguns foram mandados para outros países, não poderiam voltar enquanto tivesse aquele regime militar no poder. Então, nós tivemos alguns artistas, a gente tem Chico Buarque, Caetano Veloso, a ex-presidente Dilma também foi exilada, também, eu tive um diretor de uma escola que eu trabalhei, que ele também, ele não chegou a ser mandado para fora do país, mas ele ficou escondido durante uns dois, três, quatro anos, ele ficou escondido, literalmente escondido, sem botar a cara em lugar nenhum, né, então, a gente, nós temos, na UF, na UF, alguns cursos que eu fiz lá, dentro da área de história, tinha alguns professores que também foram desse período também, alguns foram mandados para fora do país, por que professores de história? Porque é aquele que questiona o governo, entendeu? Então, aqueles que questionam, falam do governo, esses não estariam presentes naquele momento onde o governo era, era, né, vamos dizer, governado por presidentes militares, né, tivemos, isso aí, é assunto que vocês vão ver bem mais lá na frente, né, então, olha só, ele cria essa lei simplesmente é isso, ele vai criar essa lei, né, alguém que representasse algo perigoso para a sua cidade, manda para fora, não vem mais, no mínimo, por 10 anos, aquela pessoa não poderia voltar à cidade, dependendo do que a pessoa causasse, após os 10 anos, até ela era aceita na cidade novamente, tá, e aí, finalmente, chegamos ao nosso último cidadão, último cidadão, vamos lá ver, reforma de Pérez, Oi, não tem um livro que eu te falei, semana retrasada? O perito desaparece a ele, o quê? O perito, eu não sei falar o nome, é o que a gente vai ver agora, Péricles, Péricles, é, eu não sei falar o nome, é Péricles, não tem Péricles o cantor de pagode, de samba, ó, Péricles, ó, vai, vai devagarinho que você consegue, nós não, quando aprendemos a falar pelo Oponeso, foi mais difícil, esse aqui é só acentozinho, som aberto, Péricles, a sílaba forte, vamos lá, gente, Péricles, 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 isso, Péricles, Pense, não, Péricles, Péricles, isso, isso, depois que aprende não tem problema, então vamos lá, o último governante, praticamente chegando aí ao final do nosso conteúdo, olha aqui, novamente aqui, esse, o detalhe dos olhos, já não estão tão bem como o anterior, né, mas tem aqui todo detalhe do nariz, boca, barba, né, tem até o capacete dele que está aqui, o cabelo enroladinho, né, mas o artista que fez esse, já não deixou tantos detalhes dentro dos olhos, né, como esse aqui, esse aqui está perfeito, está uma cópia fiel, né, mas, parece muito, é, bem, bem diferente, então vamos ver o que que Péricles vai fazer no governo, todos esses, gente, foram governantes de Atenas, né, vamos ver, o objetivo principal de Péricles era que a democracia servisse para o benefício do maior número possível de ateniense, tendo como princípio a igualdade, olha só, a democracia está rolando, né, nós vimos aí, está passando de governo para governo, cada um tentando organizar esse governo para o povo, né, democracia, a palavra quer dizer governo do povo, para o povo, então, estão aí, cada um vai passando e dando uma melhorada nesse sistema aonde as pessoas fariam parte dessa democracia, mas em momento nenhum, vocês perceberam que em momento nenhum eu disse que a população ia fazer parte, eu não falei isso, a gente só falou de quem? Grandes proprietários de terra, grandes comerciantes, a gente não falou da maioria da população, esses ainda estão fora, vamos fazer algumas, vamos ter algumas novidades aí, mais à frente, vamos lá ver, então, mais Péricles vai dizer, né, que essa democracia tem que servir para beneficiar o maior número de atenienses, vamos ver se ele consegue, vamos lá, ele vai criar um chamado, tá aí no livro, página duzentos e noventa, abram na página duzentos e noventa, está lá em negrito, ele cria a mistoforia, olha o nome, parece o sanduíche misto, lembra isso, mistoforia, nossa, que palavra esquisita, vamos lá, olha o que que era, um salário pago a aqueles que se dedicassem aos assuntos da cidade, olha, né, a gente hoje está passando pela situação da pandemia, né, e o governo, queira ou não, bem ou mal, está liberando, né, uma determinada quantia para aquelas pessoas que têm pequenos negócios, ou os ambulantes, que nesse período não puderam trabalhar, então, há várias pessoas, pessoas que trabalham como diarista, né, então, tem vários outros serviços que não são tão oficiais, mas essas pessoas trabalham, então, o governo liberou, aí, esse dinheiro, né, essas parcelas, para poder, ajudar essas pessoas que não estavam trabalhando, né, dar uma assistência a essas pessoas, mas aqui, Pérex vai criar um salário àqueles que dedicassem a assuntos da cidade, então, você que tivesse, claro que não seria uma pessoa pobre, né, tem essa observação, aquelas pessoas, comerciantes, que tinham muita, pessoas que tinham muitas, essas pessoas que faziam, criavam, né, vamos usar a palavra criavam, era melhor, criavam algumas leis para melhorar a cidade, essas pessoas receberiam o salário, aí começou, ó, aí começou a situação de receber salário para fazer leis, tá vendo, foi aí que começou, então, ó, ele vai criar esse salário, aquelas pessoas que tenham ideias de melhoria para a cidade, mesmo assim, nem todos foram beneficiados, pois apenas uma pequena parcela da população era considerada cidadão, cidadão, gente, ou cidadãos, eram todos aqueles que tinham, fala, Brian, eu nem coloquei presença aqui, vai falar, Brian, pode falar, ah, tá, então, eram pessoas, quem eram cidadãos em Atena, pessoas nascidas na região, aqueles grandes proprietários de terra, grandes comerciantes, então, esses eram considerados cidadãos, aquele chefe do exército que se destacou nas batalhas, ele também virava cidadão, é aquele que tem o direito das leis, sendo leis que vão melhorar a vida dele, olha aqui para a gente ter uma noção, essa outra imagem aqui é bem legal, olha isso, deixei bem grande, gente, olha só, quero ver vocês aqui, ó, somente os homens livres de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos e nascido na cidade eram considerados cidadãos, tá, então, nós vamos ter isso aí, gostaria até que vocês anotassem essa frase aqui, numa beirinha do livro aí, tá, anotem aí, pode ser, ó, na página 290, cai em cima nesse espacinho aqui, ó, pode ser aqui mesmo, anotem essa frase aí no livro, gente, aqui, a primeira frase, somente os homens livres de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos, nascidos na cidade, eram considerados cidadãos, vou aguardar, quando terminar de anotar, me fala, estão anotando, gente? sim, 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 acabaram? Por que que eu pedi pra anotar? Ó, e professora, que coisa que você fez com a gente? Tem no livro, tem. Aí embaixo dessa parte do texto, tem também essa informação. Agora vocês vão pegar e vão sublinhar, ou marcar texto aqui, vão sublinhar essa frase. Por que? Deixei vocês copiarem para ficar mais destacado essa informação. Para mostrar que não são todas as pessoas que iriam fazer parte dessa democracia. Ó, somente homens livres, que eram filhos de ateniense, maiores de 18 anos, né? Eram considerados cidadãos. Olha isso agora. As mulheres, escravos e estrangeiro, não desfrutavam de nenhum tipo de participação política. Dessa forma, a democracia ateniense era excludente. Ela excluía a maior parte da população, né? Na medida em que somente um décimo da população participava do mundo político ateniense. Fala. Eu fiz quando vocês, quando nós fomos entrando. Agora só vou fazer no finalzinho. Então, gente, aqui está mostrando... A imagem está meio turva, não está muito nítida, mas eu gostaria muito de... Eu coloquei ela porque ela mostra bastante o que nós lemos aqui. Olha só. Ó, oplita. Vamos lembrar do oplita. Aqui, o cidadão oplita. Né? Homens livres. E aí a gente tem aqui, ó. Mulheres, escravos, metecos. Quem eram os metecos? Vamos lá. Lembrando, olha aqui. Metecos, estrangeiros, homens livres, comerciantes. Ali eram grandes proprietários de terra. Aqui seria, desculpa, não homem livre, grandes proprietários de terra. Então, esses, olha aqui embaixo. Ficou bem legal essa imagem para mostrar exatamente como é que estava a população quanto a participação dos direitos na cidade de Atenas. Então, esses três grupos não eram considerados cidadãos. Esses não participavam, não se candidatavam, não votavam. Eles não faziam nada disso. Eles só simplesmente pagavam impostos e viviam. Não podia participar da política. Os cidadãos aqui, os grandes proprietários de terra, os grandes comerciantes, os chefes dos oplitas, né, também faziam parte da elite, né, parte daquela classe que se destaca. Esses são considerados cidadãos. Eles têm direito à política. Alguém quer questionar alguma coisa? Lembrando, gente, que as mulheres, além de não participarem da política, elas não podiam participar de nada na Grécia. De maneira geral, em Esparta, em Atenas, nas outras cidades-estado, elas não poderiam participar de nada. Nós vimos, chegamos a mencionar, quando falamos no finalzinho do outro capítulo, do outro módulo, nós falamos que do teatro, das Olimpíadas, falando do direito, né, das leis, gente, as mulheres não podiam participar. Não podiam participar de peças teatrais, por isso que na Grécia usavam-se muitas máscaras, porque a máscara representava, por exemplo, Davi é um homem, Davi ia representar uma peça teatral, mas na peça tinha uma mulher. Então, a máscara que Davi iria colocar, tá, Davi? Não é por nada, não, só estou dando um exemplo, tá? A máscara poderia ser de um rosto de uma mulher. Você faria o papel de uma mulher, porque as mulheres não podiam participar nem das peças e nem de assistir. A outra coisa que elas poderiam fazer é cuidar da casa e dos filhos. Isso, cuidar da casa e dos filhos, exatamente. A obrigação dela é cuidar da casa e ter um bom filho. Isso, exatamente. Então, ela não participava do teatro. Das Olimpíadas, ela não poderia assistir às Olimpíadas, nem se o marido, se um filho, um sobrinho estivesse participando, elas não poderiam assistir. Se não pode assistir, muito menos participar. Então, é uma sociedade muito masculina, onde a mulher, como Davi disse, ela só tem o direito a cuidar da casa dos filhos. Lembra lá em Esparta? Também era assim. Só que lá a mulher tinha o treinamento físico para poder se preparar caso a cidade fosse invadida quando seus maridos, filhos, tivessem na guerra. Mas ela também não tinha destaque social em Esparta e nem em nenhuma cidade grega. Então, era dessa forma. Em todas as cidades gregas, a mulher não tinha direito em nenhuma? Em nenhuma. Nossa. É, era triste, né? Verdade. Então, era muito... Por exemplo, eu já li... Eu já li num livro, só um instantinho, Maria, que uma mulher teria tentado assistir uma das apresentações olímpicas do seu filho. Ela foi escondida, meio que camuflada, né? Mas ela foi descoberta e ela simplesmente foi morta. Porque ela ultrapassou uma lei que não era para ela. Simplesmente, ela foi morta, ela foi eliminada. Não podia, não podia, não podia. É muita crueldade mesmo isso. É? É isso mesmo, Mariana. Era muito machista. Exatamente. Então, graças a Deus, né? Se uma mulher entrasse no governo nessa época. E muito menos entrasse no governo, jamais. Que nas assembleias... Se ela não tinha... Ela não era considerada cidadã? Olha aqui, ó. Mulheres. Sem cidadania. Ela não era considerada cidadã. Cidadãos eram só os grandes comerciantes. Gente, hoje, hoje, vamos colocar em termos de Brasil, todos são considerados cidadãos. Vocês são cidadãos. Ah, professora, mas eu não voto. Porque vocês são cidadãos... Eu sei que se você não tiver, qual é o nome, certidão de nascimento, você não existe praticamente. É, aí você pode ser colocado como não ser um cidadão. Ou ser um morto, na verdade. Já passou isso num caso lá do... Isso. Ainda existem lugares no Brasil em que as pessoas, várias pessoas, não possuem a certidão de nascimento. Que triste, né? Não pode nem entrar numa escola, porque a escola precisa da documentação. Então, existe um caso aí na internet, ou sei lá, que passou no jornal, que o cara, ele apresentou a certidão de nascimento e a pessoa disse que não era válida. Ou seja, ele não existia. É, pode ser, não me lembro... As pessoas faziam piadas com ele, mas ele também ria, né? Ele falava assim, ai, ai, esse homem morto aí... É, pois é. Alguma coisa que aconteceu com a documentação dele, né? Ou, de repente, é uma documentação falsa. Pode ser também, né? Não sei qual é o caso que você está se referindo. Mas, deixa eu voltar aqui à colocação que eu estava falando. É, vocês são cidadãos passivos. Desde o momento que você nasce, você é considerado um cidadão. No nosso livro da Constituição, que é um livro onde tem os direitos e deveres do cidadão brasileiro, de todos os cidadãos, é, ali, a partir do momento que você nasce, você é considerado um cidadão. Então, você é amparado pela lei máxima do país, a Constituição. Então, você tem direito, ou, entre aspas, né? Nós deveríamos ter direitos à saúde, educação, ao lazer, né? Tudo muito bem funcional, mas aí é um caso de outras observações, né? Mas aí, voltando ao período da Grécia, né? Eram considerados só os cidadãos quem tinham riqueza de terras e grandes comerciais. E aí, só um instantinho, vocês, como eu disse, são considerados cidadãos passivos porque vocês ainda não votam, por isso são passivos. Quem, a partir dos 16 anos, tirarem seu título eleitoral e votarem, vão se tornar cidadãos ativos, tá? Mas dentro da lei, da Constituição, vocês são considerados cidadãos, tá? Todas as pessoas, é bem diferente dessa democracia ateniense. Aí, alguém pode colocar assim, puxa, professora, mas é muito diferente. Sim, mas foi o início, esse sistema de democracia, foi o início aí em Grécia, em Atenas. Vocês viram que vários governantes passaram por fazer ajustes à democracia. Quer dizer, mesmo depois do mundo grego ter passado por esse período todo, a democracia veio se aperfeiçoando, né? Lá em Roma também vão ter alguns momentos também, e até os dias de hoje. Graças a Deus, né, gente? Cadê a minha moçada feminina? Graças a Deus, né? Que nós temos direitos. Eu tô aqui. É? Então, já pensou? Se nós fôssemos retirada da democracia, não seríamos nada. Só cuidar da casa e dos filhos. Que horror, né? Certo? Nossa Senhora! Glória à democracia que nós vivemos, pelo menos nós temos direitos. Glória a Deus! Né? Graças a Deus! Gente, olha só. Só um instantinho. Vai ficar aí, presta atenção. O restante do exercício, pra vocês fazerem, tem na página, nas páginas 292, 293, e são bem pouquinhos. Coisinha bem fácil de fazer. 296 e 297. Faça o exercício, tá bem fácil, que aí na próxima aula eu vou perguntar, vou sortear algumas pessoas e vou perguntar, né, a questão para me responder, tá? Olha os pontinhos de participação, tá? Eu vou colocar a correção depois lá na plataforma e aí vou perguntar na próxima semana sobre algumas questões aqui, ok? Então, depois vocês vão lá, vão, faça primeiro, tente fazer primeiro com o que você sabe, olhando no livro. Depois, depois você vai lá e vê se você acertou. Olha, legal, se você acertou, você está, ó, ótimo para avaliação. Maria Raíssa entrou agora? Quem é Maria Raíssa? Não sei. Ah. Tem Maria Raíssa na sala? Não, né? Não, não. É. Não. Maria Raíssa é da meia um. Isso. Gente, olha só, ok? Tarefa de casa, exercícios, depois fazer a correção. Então, vamos lá. Primeiro, todos que eu já coloquei a presença. Depois, no final, quem não colocou, por favor, aí fala. Alexandra, Ana Clara. Tchau, um beijo. Peraí, Beatriz, Brian, Caio, Giovanna, né, que teve que sair, Gustavo, Isabela, Josias, Cailaine, Maria Eduarda, Mariana, Nátaly, Pedro, Richard e Tiago. Está faltando alguém? Eu, Felipe. Eu, Felipe. Davi. Eu, Tchau, Tia. Davi. Ok, Tia. Tchau, Tia. Até. Cadê? Nem um hoteloguinho para mim? Não vai se mostrar para mim? Tchau, Tia. Ah, não acredito que ninguém vai ligar a câmera nem para me dar um tchauzinho. Aí, Mariana, que bochechinha gostosa aí, Nátaly. Oi, tchau, beijo. Oi, Cailaine. Oi, Tia. Isso, que legal. Ah, pelo menos tenho andado de ver vocês um pouquinho, né? Cadê Isabela? Cadê Lucas? Cadê? Beijo para vocês, tá, gente? Faz só os exercícios. Quem me fala? É o que, Mariana? Até a próxima aula. Isso, é muito legal. Tem muito a ver com esse assunto, tipo, as mulheres... Graças a Deus, as mulheres podem votar hoje, mas as mulheres... Tipo, as mulheres estão sendo muito machistas. Isso. Oi, Lucas. Que bom ver você, Lucas. Tá bom. Beijo para vocês aí. Até segunda-feira. Beijo para os exercícios em dia, hein? Vai valer ponto, eu vou perguntar, hein? Qual o exercício, aquele que você passou? É os exercícios do capítulo. Boa semana. Tchau. Tá bom, para você também. Obrigada. 292, 293, 296 e 297. 296 e 297. Pia, pega o meu número no chatinho. É o que? Escrevi o restante do exercício do capítulo de Grécia. É só olhar aí, ó. É só olhar. Tá bom. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.